Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Eu queria, nesse vídeo de hoje, falar com vocês muito rapidamente sobre essa questão da droga que foi encontrada no avião presidencial. Na verdade não foi num dos aviões da frota presidencial. O presidente já foi, já voltou, o camarada já está preso e ainda hoje o pessoal da esquerda faz a maior baderna sobre isso. Até porque o tema do nosso vídeo nem é essa questão. O tema do nosso vídeo são as manifestações de domingo e uma ideia que eu tenho para que o presidente consiga de fato encaminhar o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Mas antes eu gostaria que você deixasse aí o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações do sininho, tá bom? Então, vamos lá então. Primeiro, a questão do camarada da aeronáutica lá. Ele tinha lá 39 quilos de cocaína. Estava querendo levar esse material para fora do país. O que é que importa se ele fez duas viagens com a Dilma, se ele pertencia à frota presidencial, se fez uma ou nenhuma viagem com Lula, ele foi incorporado em 2010. Em 2010 o governo era Lula. Oficialmente ele foi em 2011, portanto era Dilma. Ele viajou também em missões internacionais durante o governo Temer. Mas ele tentou uma única vez com o Bolsonaro e se deu mal. Mas isso não quer dizer nada, pessoal. Nada, absolutamente nada. O que é dizer... Sabe o que é que quer dizer alguma coisa? De bom para o Brasil? Que ele foi preso. É um traficante a menos. São 39 quilos de cocaína em circulação a menos no mercado internacional, saindo do Brasil, diminuindo o impacto negativo à imagem do Brasil no mundo. Quer dizer, melhorando a imagem do Brasil e mostrando que aqui se está combatendo o tráfico internacional de drogas. Que o presidente da república não aceita esse tipo de coisa. Quer dizer, isso é o que importa, efetivamente. Isso é o que nós temos de bom para mostrar para o mundo hoje. É isso que tem que ser dito. E não que foi tantas vezes com Lula, com Dilma, com Temer, que o camarada se abraçou com o filho do Bolsonaro. Se fosse por isso, a gente iria mostrar aqui o governador do Piauí abraçado com aquele camarada da Fundação Vivili, o Alisson. Ou então, eu me lembro, não sei onde está essa foto, mas apareceu o governador do Piauí também abraçado com uma série de pessoas totalmente sem... Até com gente do crime organizado. Porque o cara é político. Quem é que sabe quem é que vai se abraçar com a gente? Não faz sentido isso. É ridículo nos grupos aí de WhatsApp. Esse pessoal não tem mesmo é o que fazer, esse pessoal da esquerda, do PT, principalmente do PSOL. Caçar o que fazer e rezar, sabe, pessoal? Rezar para que continue acontecendo isso, para que o presidente Bolsonaro continue lutando para manter o país numa situação de tranquilidade, lutando contra o narcotráfico internacional, impedindo que isso aconteça. E que tenhamos um ministro da justiça como Sérgio Moro, que lute contra o crime e contra um elemento malfazejo como esse Lula. Porque se dependesse dele, tipos, esse sargento, teriam toda a prerrogativa. Porque, veja lá o que foi que ele fez lá, na Bolívia. Usou o dinheiro do BNDES para construir uma estrada, uma mega estrada, para os cocaleiros. Ai, ai, ai. E isso é que deveria estar sendo discutido. Mas vamos lá sobre as manifestações. A gente perde um tempão, não é? Porque o debate tem que ser feito e esse canal é para debate. Pessoal, é o seguinte. Sobre as manifestações, nós começamos cedo, na live, ainda às oito horas. E eu tive aí um princípio de febre no domingo, mas firme. O plebiscito seria a única alternativa, porque o Congresso não respeita. A gente já viu, na segunda-feira, o Nhoi, o Rodrigo Maia, dizer que sem os estados a reforma da Previdência não passa. Já vimos o Ciro Nogueira, eu até fiz o vídeo na segunda-feira, dizer que a prioridade é Lula livre. A prioridade é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não tem maioria no Congresso, porque não dialoga com a classe política. O diálogo que essa gente do PP, do PT, do MDB, do DEM, que inclusive é o partido do ministro-chefe da Casa Civil. Ai, ai. O diálogo que eles querem são cargos, são indicações políticas nos estados, mais do que o que já existe. O que eles querem é o mesmo que acontecia nos governos anteriores para levar o país à banca rota. Não vou nem dizer o nome, porque senão eles acabam com a gente nos tribunais. Eles não acreditam nos tribunais, eles acreditam à justiça para tentar soltar esse mafioso chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Mas para acabar com a vida de pessoas de bem, para nos impedir ou nos intimidar, aí eles usam a justiça. Eles usam a justiça para fazer com que não se diga a verdade. Mas eles não acreditam na justiça para punir os criminosos. Por isso que eles não querem um pacote anticrime. Então o plebiscito seria a única forma, essa opinião foi manifestada de maneira muito apropriada pelo jurista Modesto Carvalhosa, numa entrevista para a jornalista Leda Nagli, que inclusive está no canal da Leda Nagli. Eu acho que seria muito interessante que você assistisse essa entrevista. Eu vou deixar inclusive aqui um link na descrição aqui do meu canal. Pode ser convocado por maioria simples do Congresso Nacional, esse plebiscito. É comum, não tem nenhum problema. Vários países do mundo, eu chequei isso, vi matérias. É comum. Temas que são controversos são motivo de convocação de plebiscitos. O Brasil é que só fez agora das armas em 2005. Em 1993 tinha feito o do sistema de governo, parlamentarista ou presidencialista. Quer dizer, não tem nenhum problema se convocar um plebiscito para decidir sobre o pacote anticrime. O mais importante é garantir a proteção da sociedade. Sabe por quê? Porque o governo não quer proteger a sociedade, não. Aqui, por exemplo, no estado do Piauí, onde também se vive, a gente fica discutindo muito tempo a questão nacional. Aqui eles ficam tratando de proteger banco. Eles não protegem a sociedade que quer se sentar na calçada de casa para conversar entre as famílias, botar o seu celular no colo, pegar um filho pequeno, sentar, entendeu? Não quer fazer uma caminhada, andar de bicicleta. Eles não querem deixar. Eles querem proteger banco. O banco tem seguro, entendeu? Grandes mansões, grandes empresários têm seguros. O cidadão pequeno não. O cidadão pequeno depende da proteção do estado. Aí eu estava lá num grupo aí, o camarada que é assessor do governador, ou de uma secretaria dessas aí, disse, é, mas a polícia tem mais o que fazer, tem que cuidar dos assaltos a banco. Quem tem que cuidar de assalto a banco? Quem tem que cuidar de assalto a banco é o próprio banco. O banco tem com o que se proteger, tem dinheiro, tem seguro. É essa a segurança que eles estão falando. Enquanto isso, o Brasil é o terceiro país mais violento do mundo. E hoje, de acordo com a transparência internacional, é o país onde mais se pratica a corrupção. Sabe por quê? Porque apesar da lava-jato, persiste a corrupção, por conta de setores como esse do Congresso Nacional. É lamentável. Mas o plebiscito talvez seja a única forma de se levar o pacote anticrime adiante. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal, ative as notificações no sininho. E vamos adiante. compartilhe o nosso vídeo e não deixe não de compartilhar também o nosso canal para que as pessoas tenham acesso e venham a se interessar também por se inscrever. Tony Rodrigues, Além da Notícia, grande abraço, muito obrigado. Valeu.